A gente produzindo creme fica em média R$ 8,00. Se você observar no mercado produtos similares, ele está em média R$ 60,00. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Angeta Filho, eu sou âncora da Rádio Nacional, sou âncora de São Paulo, aqui também participo do Revista Brasil. Eu queria te convidar para a gente acompanhar uma entrevista muito legal, muito bacana, que foi feita no Revista Brasil. Você já imaginou, você pode utilizar restos do pequi para a produção de um creme anti-inflamatório e também protetor solar? Pois é, isso mesmo. No Revista Brasil, foi ouvida a Luciné dos Santos, farmacêutica bioquímica, professora da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. Ela coordenou esse estudo. Vamos acompanhar. Professora, eu queria que a senhora começasse, que foi da senhora, né, ideia dessa pesquisa. Eu queria saber como é que a senhora teve a ideia, vendo uma colega trabalhar, conta aí como a senhora teve a ideia de desenvolver essa pesquisa. É o seguinte, então, eu coidei num laboratório de pesquisa dentro da Unesp, que tem como propósito desenvolver produtos a partir de plantas naturais. Só que dentro das plantas, o foco maior nosso é trabalhar com resíduos. Por quê? Porque o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, né, e a quantidade de resíduo vegetal é muito grande. Então, a gente já vem trabalhando com resíduos de plantas há algum tempo. E aí, observando minha colega de trabalho, né, que tinha como propósito aumentar a produtividade, né, de óleo, de tensão do óleo do pequi, visto que o óleo do pequi já é, os seus benefícios já são bem difundidos, ele é muito utilizado na culinária, observando ela aumentar, eu, esse rendimento, eu percebi a geração de resíduos. E aí, vem na minha cabeça, por que que a gente não aproveitar o resíduo do pequi, né, para que a gente possa agregar valor a esse fruto. Então, essa foi a principal, foi a primeira iniciativa. Eu falei, nossa, eu posso analisar esse resíduo e, consequentemente, valorizar melhor esse fruto. Então, tudo nasce dessa ideia, né, a partir da observação que gerava o material que era descartado. Ou seja, esses restos de pequi, que não eram utilizados aí na extração desse óleo, era simplesmente jogado fora. E a senhora teve a ideia de reaproveitá-lo, é isso? Isso, isso mesmo. Então, a iniciativa foi essa. Vamos reaproveitar o que é jogado fora. Ela prensava, né, a polpa do pequi, né, aquela parte amarela do fruto, a parte interna amarela, e também amêndoa do pequi. Então, eu comecei, né, a observar isso, que aquele lá não tinha uma finalidade. Eu falei, nossa, ainda deve ter muitos produtos fitoquímicos importantes nesse material que é descartado. E a partir disso, eles são os nossos estudos, né. Hoje, a gente tem um objetivo maior, que é de analisar todo o fruto, né, porque quando a gente pensa no óleo do pequi, a gente tem que considerar que esse advém, né, dessa polpa amarelada, da amêndoa, e todo o resto do fruto é descartado. Então, o nosso foco hoje, vamos aproveitar tudo o que sobra, né, dessa amêndoa, dessa polpa, dessa casca do pequi, que é o mesocarpo externo, que corresponde a quase 90% do peso. Então, vamos atribuir valor àquilo que é descresado. Esse é o nosso propósito. Professora, então fale já os resultados que a senhora obteve com os restos do pequi para esse creme anti-inflamatório e até um protetor solar de maneira bem especial. Isso. Então, o que nós percebemos? Já a partir do momento que nós vimos que tinha fitoquímicos importantes, porque as plantas, elas apresentam substâncias químicas que têm um alto valor terapêutico. A partir do momento que nós analisamos e vimos que tinha esses fitoquímicos, nós começamos a realizar estudos farmacológicos e toxicológicos. E aí começamos analisando atividade antioxidante, anti-envelhecimento, né, e aí partimos também para a fotoprotetora, né, e anti-inflamatória. Então, nós fomos fazendo um rastreamento e, para a nossa alegria, né, esses resíduos apresentavam inúmeras atividades. Aí nós pensamos, né, porque hoje muitos estudos na universidade acabam se transformando em antigos, né, que são publicados, vão para o mundo inteiro e lá fora eles acabam muitas vezes se apropriando das ideias que nascem aqui no Brasil. Eu procurei fazer o contrário. Eu falei, não, nós vamos, já que nós descobrimos essas propriedades, nós vamos desenvolver produtos, né, nós vamos pacificar esses produtos. E aí, então, nós vamos publicar, para que a nossa riqueza fique aqui dentro do Brasil, né, que a gente possa devolver para a sociedade aquilo que ela nos fornece, mantendo a universidade pública. Então, foi isso. Nós conseguimos, a partir desses resíduos, desenvolver um creme com atividade fotoprotetora e também um creme com atividade anti-inflamatória. O nosso âncora no Rio de Janeiro, César Fatioli. A sua pergunta, César. Certo. Primeiro, dois exemplos, embora, claro, não houvesse desperdício, dois exemplos rápidos de como pesquisas desse tipo são importantes. A picanha, que hoje é o corte mais nobre, é mais caro que o filé mignon, de início era o que não era aproveitado no desenho do atacado da carne bovina para o miolo de alcatra, o coração de alcatra. E era um jeito de cortar que só se usava no Brasil. E aí se deu uma ideia de aproveitar, tem um marketing específico, sucesso total. O outro é a polpa do cacau. Do cacau só se aproveitava praticamente a amêndoa. A parte macia, não. E se descobriu que quando batido, congelado, batido com laranja ou sem, era um suco que lembrava a graviola e frutas do norte. E passou a ser consumido também, é uma fonte de valor adicional para os criadores. A dúvida que eu tenho sobre o Pequi é o seguinte. Se as propriedades anti-inflamatórias desses resíduos têm alguma relação com a propriedade inflamatória que quem mordeu o Pequi conhece há mais tempo. Tem um episódio clássico em que o senador Saturnino Braga, empolgado com o sabor do Pequi, mordeu, ficou com 720 microespinhos na língua. Ficou a tarde inteira no Senado. Tem relação uma coisa com a outra? O espinho é aproveitado de alguma maneira? Não, não, não. Não tem relação. Então, a inflamação que foi promovida pelos espinhos é devido a uma lesão tecedual que ocorreu em decorrência das perfurações. Agora, a atividade anti-inflamatória está relacionada com metabólitos, com substâncias químicas que estão presentes dentro do Pequi, do fruto do Pequi. Então, o Pequi, ele se mostra rico em metabólitos secundários nessas substâncias químicas. E dentro dessas substâncias químicas, tem algumas que apresentam intensa atividade anti-inflamatória. Então, não faz relação com o espinho, não. São coisas diferentes. Obrigado. E outras pesquisas do Cerrado mostram potencial semelhante? Porque era uma flora ao qual se prestava pouca atenção. A principal, o que se falava do Cerrado, além da criação de gado, era a adaptação da soja. Gera plantas fora do Cerrado. E o trabalho da Embrapa nesse sentido. Uma boa pergunta. Por quê? A gente, olha, olha como que é importante os estudos com plantas do Cerrado. Por quê? O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil. E o Cerrado está sendo intensamente devastado. Devastado. Nós, aqui em Assis, interior de São Paulo, também fazemos parte do Cerrado. Eu realizei uma pesquisa aqui na cidade sobre o uso de plantas medicinais e verifiquei que quase ninguém conhece plantas do Cerrado. É isso que você falou. O Cerrado é visto como local de criar gado, de plantar soja, mas ninguém valoriza as riquezas vegetais do Cerrado. E são muitas riquezas vegetais. Então, a gente tem que mostrar essas riquezas porque, quem sabe, conhecendo, a população passa a preservar. Outra informação importante é que o próprio pequi, o próprio pequizeiro, que é o pé, se não houver um estudo valorizando esse pequi, mostrando a importância de preservá-lo, o próprio pequizeiro pode ser extinto em alguns anos, porque o uso dele se dá totalmente de forma predatória. Predatória. Então, se não houver essa valorização, se não houver conceitização, que tem que ter um plantio ordenado, o próprio pesquiseiro, o próprio pesquiseiro pode desaparecer. Então, a gente tem que entender as riquezas do Cerrado e preservar essas riquezas. Professora Lucinéia, eu sou nordestino e moro aqui em São Paulo. Nunca experimentei o pequi, nunca senti o cheiro do pequi. Agora, quem vai fazer uma pergunta para a senhora agora é um nordestino, mas que mora em Brasília e, com certeza, é apreciador do pequi. Eu falo de Aécio Amado e de toda a Agência Brasil. Aécio, a sua pergunta. Obrigado, Anchieta. Bom dia, professora Lucinéia. Me chama a atenção, aqui, eu estava lendo as informações sobre a pesquisa desenvolvida pela senhora, juntamente com outros pesquisadores aí da Unesp, é saber que a Unesp tem uma agência de inovação. Inovação é uma palavra que está muito na moda, porque a inovação, ela agrega valor. E, ao agregar valor, gera riqueza para o país dos seus produtos aqui, que são produzidos no Brasil, da própria flora brasileira, riquíssima, a diversidade muito grande. E eu gostaria de saber da senhora, nesse caso, a Agência Unesp de Inovação. O que é que essa agência, o que é que ela tem feito, o que é que ela já patenteou, porque me parece que ela desenvolve uma série de trabalho, buscando, justamente, agregar valor aos produtos da flora do país. E eu gostaria de saber como é que funciona essa agência. Olha, essa agência, para nós, da Unesp, existe uma importância, porque ela dá um suporte para que a gente possa transformar a nossa pesquisa em produto. Em produto. Então, a partir do momento em que ela observa o valor em nossa pesquisa, que esse pode ser convertido em algum produto que será benéfico para a população, ela nos direciona, ela organiza as nossas pesquisas de forma que elas possam ser patenteadas. Elas acabam nos ajudando a converter o estudo científico em um produto que vai ser benéfico para a população. Então, faz toda a diferença para a gente. Faz toda a diferença. E eu gostaria de comentar um outro estudo, igual você falou da UINEC, que é a Agência Unesp de Inovação. Então, assim, vários tipos de produtos, né? Ela acaba nos ajudando para converter em algo benéfico para a população. Um exemplo, você como nordestino, eu trabalho com o resíduo do sisal, né? Tudo que a gente sabe que o sisal é formado por fitas, né? Que são utilizadas. Tem várias utilidades. É uma fibra, tem uma fibra fantástica. Dura. Isso. Eu trabalho com todo o resto que sobe na retirada da fibra, né? Que corresponde a 95% do peso da folha, né? E que é totalmente desprezada. Então, a UINEC também me favoreceu, né? No sentido de converter esse resto que corresponde a 95% da folha em produtos, né? Que são utilizados tanto para a saúde quanto para a água pecuária. Então, a UINEC é uma fonte, assim, de incentivo para a gente. É um caminho que a gente encontra. Agora, professora, é uma agência de inovação. Eu gostaria de saber o seguinte. Esses produtos patenteados geram recursos para a própria UINESP? Olha, a partir do momento que alguma empresa se interessa. Então, por isso que é importante a divulgação. Nós estamos dentro de uma universidade pública. Nós lutamos o tempo todo para conseguir desenvolver nossas pesquisas. O tempo todo nós estamos lutando para manter isso. Porque, infelizmente, a pesquisa não tem muito valor ainda no nosso país. Então, nós, pesquisadores, o tempo todo estamos correndo atrás de financiamento. Conseguimos desenvolver o produto. Agora, a gente precisa de parceiros. Parceiros para esse produto que foi imaginado, que foi desenvolvido dentro da UINESP, possa ir para o mercado, possa atender todas as exigências da UINESP. E aí, sim, a gente obter recurso que vai voltar para a própria UINESP. Então, a necessidade de a gente ter parceiros, as empresas que se interessem pelos nossos produtos, que finalizem esse produto, para que ele vá para o mercado e a gente tenha um retorno para a instituição. A gente fala isso porque eu vejo aqui que, na questão do anti-inflamatório, a pesquisa mostrou, junto com comodongos, que o inchaço, a inflamação provocada pelo produto utilizado no comodongo, em duas horas, em três horas, já apresentavam resultados positivos. Em três dias, já não apresentava mais nenhum tipo de lesão ou vermelhidão. Quer dizer, é um produto altamente eficaz. Agora, essa pesquisa, ela chegou já a utilizar em humanos? Não, não. Por isso que a gente está precisando da empresa. Nós estamos precisando da indústria farmacêutica. Porque a gente precisa atender todas as exigências da UINESP. E dentro dessas exigências, está o estudo clínico. Então, a partir do momento que a gente puder, a gente conseguir estabelecer uma ligação com uma empresa que tenha interesse, a gente tem que finalizar todas as etapas de desenvolvimento. Então, até agora, a gente tem estudos em vitro, com células, em cultura de células, em vivo, com animais. E agora, a gente tem que partir para o estudo clínico. A pesquisa da Anvisa para que libere esses estudos com humanos. Então, mas há muita burocracia, há agilidade. Porque a gente vê o seguinte, que o Brasil, ele tem uma capacidade muito grande, devido à sua diversidade ambiental, de ter vários produtos que poderiam estar sendo desenvolvidos. Mas me parece que há uma dificuldade com relação a encontrar as parcerias e também recursos para financiar essas pesquisas. A gente vê, eu sinto sempre, por exemplo, a Embrapa, que desenvolveu uma série de conhecimento, know-how, e que estão sendo aplicados em outros países já, sem que a Embrapa receba qualquer ganho por isso. Isso, é isso que a gente tem que mudar. Enquanto a gente não mudar essa mentalidade de que o conhecimento gerado aqui fique no Brasil, a gente vai ficar sempre vencido nos outros países. Sempre vencer. O conhecimento gerado aqui faz ele é usufruído lá fora, porque lá fora se dá o devido valor à pesquisa. Então, é essa mentalidade que a gente tem que mudar. Então, a gente tem que se aproximar. Primeiro, tem que ter um maior incentivo governamental à pesquisa. E, segundo, tem que ter uma maior aproximação da universidade pública, que é onde gera a maior parte das pesquisas no Brasil. Tem que ter essa aproximação da universidade com as empresas. Para que haja desenvolvimento do produto aqui. E aí, sim, a gente mande para fora. E não a gente compra aquilo que nós mesmos descobrimos. Então, a gente tem que ter uma inversão de valores aqui no Brasil. Só assim a gente vai conseguir a riqueza. Porque, a partir do momento que a gente descobre uma coisa lá fora, desenvolve, põe em prática, a gente acaba pagando muito mais caro por isso. E eles acabam usufruindo de todo o nosso conhecimento. Professora Luciné, para finalizar, para uma empresa se interessar, é preciso saber o custo. Qual é o estudo que a senhora tem do custo desse produto, como creme anti-inflamatório e protetor solar? Olha, para você ter uma ideia, eu fiz assim, eu estimei o custo. Olha, baseando assim, numa pequena produção, numa produção que foi feita em nível laboratorial. Em nível laboratorial, contando desde o Pequi, que a gente pega lá em Minas Gerais. A gente tem contato com uma cooperativa de Minas. Eles mandam o Pequi para a gente, então, considerando tudo. Desde o Pequi saindo de lá, vindo para cá, a gente produzindo o creme, fica em média R$ 8,00. Então, esse é o custo médio de um produto. Então, se você observar no mercado produtos similares, que foi desenvolvido a partir de uma planta e que também tem atividade anti-inflamatória, ele está em média R$ 60,00. Então, dá para a gente perceber que é possível a gente observar, a gente aproveitar esse resíduo. Sem contar que é um material abundante. O Brasil é um grande produtor de Pequi. Então, são toneladas que são produzidas todos os anos. E toneladas de resíduos que são jogados fora. Muito obrigado. Parabéns pela sua pesquisa. Parabéns pela sua ideia genial de fazer esse estudo. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Abraço, tá? Tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.